Estou mertinho por chegar Todo eu sou uma ânsia Sai-me da frente a arpa, sai-me da frente a arpa Olha aí a cartimância Tu vou fora em Nazarini, Nazarini, Nazarini Mas se sou num bambini, amém menini, amém menini Olha aí o que vais fazer, até bambini, até bambini Tu vou fora em Nazarini, Nazarini, Nazarini Tu vou fora em Nazarini, Nazarini, Nazarini Mas se sou num bambini, amém menini, amém menini Olha aí o que vais fazer, até bambini, até bambini Tu vou fora em Nazarini, Nazarini, Nazarini Estou mertinho por chegar, até bambini Mal avisto o chalabar, mal avisto o chalabar Ensaio-me a Nazarini Agora que já estou cá Todo eu sou uma ânsia Sai-me da frente a arpa, sai-me da frente a arpa Olha aí a cartimância Tu vou fora em Nazarini, Nazarini, Nazarini Mas se sou num bambini, amém menini Olha aí o que vais fazer, até bambini, até bambini Tu vou fora em Nazarini, Nazarini Nazarini Tu vou falar Nazarini 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 Mas eu sou de um bambini Amemini Amemini Olha aí que vai fazer Até bambini Até bambini Tu vou falar Nazarini 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 Até pobreza e piso nono